Um livro misterioso, cujo nome quer dizer Fé de Sofia, ou Fé de Sabedoria, ou Sabedoria da Fé. Um livro bastante conhecido por cabalistas, ocultistas e principalmente estudantes do gnosticismo. A história desse livro, como os outros que já descrevi em vídeos anteriores, também é cheia de aventuras, lendas e histórias fantásticas. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar do Pistes Sofia. Trata-se aí de um conjunto, gente, de pergaminhos de origem desconhecida, atribuídos a Valentim Basilides e outros da Escola Gnóstica de Alexandria. Esse livro, esse manuscrito, foi descoberto em Tebas, no Egito, em 1785. Os estudiosos desse manuscrito dizem que o documento original foi escrito em grego. Existem atualmente cinco cópias. São datadas de um período entre 250 e 400 da nossa era cristã. Tem uma outra teoria também que diz que um rabino israelense chamado Yodahai Bilbar apresentou a seus estudantes um texto chamado O Evangelho de Pistes Sofia, que foi traduzido do hebraico e circulou entre membros da Fraternidade Gesenia do Brasil em 2001, por aí, com comentários principalmente baseados na cabala. Gente, o que diz esse livro? O que diz o texto do Pistes Sofia? Trata-se de um texto bastante complexo, cuja temporalidade ocorre no Monte das Oliveiras, 44 anos depois da morte de Cristo, que fala de alguns diálogos de Cristo transfigurado aos apóstolos. Notem que o ano de 44 também foi o ano do exílio de Maria Madalena para o sul da França. Vejam no meu vídeo sobre o catarismo que eu toco um pouco nesse assunto da história de Maria Madalena indo para o sul da França. Mas eu posso fazer um vídeo depois entrando mais em detalhes sobre esse assunto. Nesse manuscrito, nesse livro do Pistes Sofia, Maria Madalena é citada 150 vezes e Pedro 14 vezes. Esse livro nos mostra uma certa, digamos, um certo mal-estar que havia entre Maria Madalena e Pedro por ciúmes, pois, segundo esse manuscrito, diz que Maria Madalena era a preferida de Jesus Cristo entre os apóstolos, o que reforça aquela teoria do relacionamento mais íntimo de Maria Madalena com Jesus Cristo, o casamento de Maria Madalena com Jesus Cristo e até que houve a existência de uma prole entre Maria Madalena e Jesus Cristo, que é mencionado até por Dan Brown em seu livro Código da Vinci, em que ele fala do santo grau. O santo grau, na realidade, é sangreal, que é essa dinastia que surgiu dessa união, dessa hipotética união de Jesus Cristo e Maria Madalena. Uma das mensagens desse livro, Pistes Sofia, fala uma coisa interessante, uma conversa que Jesus Cristo teve com Maria Madalena, que diz o seguinte, teu coração está mais dirigido ao reino dos céus que todos. Você imagina ele falando isso no meio de apóstolos para uma mulher, que é a única mulher que circulava ali entre os apóstolos. Existe também, nesse texto da Pistes Sofia, muitas reclamações de Pedro sobre essa referência e outras referências. O Pistes Sofia também relata uma grande complexidade nas hierarquias angelicais celestes. Ou seja, o livro Pistes Sofia traça uma espécie de organograma do céu, que é em Deus, depois dos anjos, arcanjos, potestades. Ele fala de toda essa hierarquia chamada angelical. E existem também diversas referências a esse livro encontrado em Nag Hammadi. Houve também uma série de manuscritos encontrados nessa localidade que se referem a esse Pistes Sofia sobre os manuscritos de Nag Hammadi. Eu posso fazer um vídeo, posteriormente, sobre esses manuscritos de Nag Hammadi para obedecer uma sequência aqui dos vídeos. Também existem referências ao Pistes Sofia no Códice de Berlim, um outro livro que também posso fazer um vídeo para vocês. Falando um pouco dos textos do Pistes Sofia, em um papiro de Nag Hammadi, existe um texto do Cristo transfigurado que diz o seguinte. Novamente, seus discípulos disseram, diga-nos claramente como eles desceram das invisibilidades, do imortal para o mundo que morre. O perfeito Salvador disse, O Filho do Homem entendeu-se com Sofia, sua consorte, e revelou uma grande luz andrógina. Seu nome masculino é designado Salvador, progenitor de todas as coisas. Seu nome feminino é designado todo progenitor a Sofia. Por volta de 1840 foi feita uma tradução para o latim, e por volta de 1890 foi traduzido para o francês, inglês e alemão. Mas, como eu sempre digo em diversos vídeos, nós temos que ter muito cuidado com essas traduções, pois existem diferenças entre uma língua e outra. E, segundo o velho ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. O texto de Piste e Sofia é dividido em três partes. Na primeira, ele fala de Jesus depois de sua ressurreição, quando conversava com seus apóstolos e sua elevação aos céus. É claro, aí em meio aos indefectíveis trovões, relâmpagos, com luzes intensas, etc. Menciona que isso ocorreu na lua cheia no mês de Tebet. O mês de Tebet é um mês do calendário judaico, que mais ou menos ele se encontra, ele bate com o mês de maio no calendário gregoriano. O mês de maio, para quem é ocultista, sabemos que é um período em que os ocultistas consideram, assim, bem favorável, bastante favorável para iniciações, contatos com o astral. É o mês de abertura de portais. E fala do retorno de Jesus Cristo, 30 horas depois, envolto em três vestes de luz. Ou seja, nesse retorno de Cristo, ele já está iniciado nos altos mistérios celestes, onde esse livro explica de forma bastante complicada a existência de entidades espirituais de nomes complexos. Numa das passagens, é dito assim, A partir desse dia, vou falar-vos abertamente, desde o princípio da verdade até o seu término, e vou falar face a face, sem parábolas. A partir desse momento, não vos esconderei nada do alto e do lugar da verdade, Pois a autoridade me foi dada, por intermédio do inefável e do primeiro mistério de todos os mistérios, para falar-vos desde o princípio até a plenitude, tanto de dentro para fora, como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer todas as coisas. Gente, são textos cifrados, textos que só podem ser lidos de forma noturna, ou seja, que só podem ser interpretados por iniciados, por aqueles que têm conhecimento de algumas artes ocultas, tais como Kabbalah, a própria guematria da Kabbalah. Então, não são textos passíveis de serem interpretados de uma tirada só, de uma leitura só. E sobre esse texto ainda, existem duas outras partes que narram algumas instruções aos apóstolos em diálogos, incluindo interpretações de caráter oculto de diversos textos da Bíblia. Ou seja, Jesus, segundo os textos, ensinou aos apóstolos a interpretação noturna da Bíblia. Isso, sendo um julgamento muito feito rapidamente, indica que os apóstolos foram iniciados na arte da Kabbalah. Isso é uma coisa muito interessante. E também tem frases ditas em público por Jesus e a explicação de alguns dos mistérios. Dentre esses mistérios está o mito de Sofia, que são revelações feitas por Jesus sobre o processo de salvação da alma e liberação ou libertação do caos. Então, o que diz o livro? O que diz nesse texto? Depois de diversos incidentes com as entidades dos planos inferiores, Jesus encontra Piste e Sofia Gente, são textos que são passíveis de ser interpretados. interpretados, mas interpretados por pessoas iniciadas. Eu, por exemplo, eu não posso dar a interpretação aqui para vocês iniciática do texto, porque então seria um vídeo aí de cinco horas, porque eu teria que explicar o porquê de cada coisa. Então, esse é um grande motivo para que vocês pesquisem, estudem, principalmente a Kabbalah, porque com o estudo da Kabbalah, vocês podem fazer a interpretação desses textos e conhecer muito melhor esse manuscrito muito importante, esse manuscrito muito interessante, que é o Pistes Sofia. Se vocês, por acaso, se interessarem e quiserem mais um vídeo que eu fale me aprofundando mais nesse assunto, coloquem aí nos comentários e eu vou, então, fazer um outro vídeo mais, digamos assim, esmiuçando mais esse assunto super interessante. Ok, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alt. Vida longa e próspera, Ailton Alt.